Seus Filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias. Uma avó que pediu para não ser identificada, Roseli, é quem mandou o e-mail para a gente. Ela está muito preocupada com um neto adolescente que anda frequentando festas e festas que envolvem milhares de pessoas. Ela fala que já viu fotos de pessoas sem máscaras ou tirando a máscara para beber, consumir bebida alcoólica. Ela disse que não sabe mais o que fazer, que já conversou com o jovem e se seria o caso também de abordar os pais do adolescente, Roseli. Bom, o principal ela fez que é conversar com o neto, né? Isso é bem importante. E nós temos notícias de que algumas escolas que estavam em funcionamento do ensino médio tiveram diversos casos de infecção pelo Covid. E a notícia é justamente que os adolescentes frequentaram festas com muita gente. Talvez seja interessante ela procurar essa notícia na internet, ler junto com o neto, pensar junto com ele, lembrar da idade dela, do risco que ela corre, dos pais. E depois disso, conversar com os pais. Pedir que os pais monitorem isso melhor com o filho. Porque o adolescente tem uma taxa de infecção e de passagem também do vírus quase semelhante à do adulto. Então é bom verificar isso. E você, manda para cá a sua participação, a sua mensagem. Seusfilhos.com.br Seusfilhos.com.br Amanhã tem programa em versão ampliada e esperamos você. E você, manda para cá.